Boa tarde pessoal, aqui tá as caixas de abelha, aqui tá a serra aqui, que eu me machuquei, fui querer ajudar o meu irmão a terminar o serviço, acabei não fazendo nada, só me machuquei, ó o dedo, foi a metade do dedo embora pessoal, e o outro, sete pontos, o dedo de cima e o de baixo cortou a metade, fiquei sem a unha do dedão, e aqui pessoal, tá a minha, o meu mamão que eu coloquei pra fazer o mini pé de mamão, tirei a folha maior pra ele não pesar muito, olha como é que tá o pé de mamão, que coisa linda gente, tá carregado, tá carregado com gosto mesmo, ó, os três pés de mamão, mas esse daqui tá bonito hein, e flor é o que não falta lá em cima, tem muita flor, é pessoal, eu tenho que postar vídeo pra vocês agora aqui da minha casa, porque, não posso ficar saindo não, enquanto não tirar os pontos, a dor tá terrível, mas vai passar, olha meus passarinhos, tem um aqui que tá com dois ovinhos ali pessoal, ó, botou dois ovinhos ali dentro, ó, tem quatro fêmeas aqui ó, aí meu menino levou uma na minha mãe, minha mãe tem um machinho lá, aí eles, eram namoradinhos, vamos ver se vai chocar né, é isso aí pessoal, hoje tô com vinte, nesse momento vinte e quatro horas que eu me machuquei, é, a dor que eu tô sentindo não é a perca do dedo não, é a dor mesmo, tá doendo, fazer o que? Perder um pedacinho, mas, acontece, aqui um dia eu faço uns vídeos, aqui uns quinze, vinte dias eu faço uns vídeos, se eu tiver bem, levando essas caixas lá no mato, lá pra pegar a abelha pessoal, tamo junto aí.